Nesse sábado e domingo, dia 9 e 10 de julho, a paróquia São Paulo Apóstolo realiza sua primeira festa julina. O pátio da paróquia já começou a ser organizado para receber as barracas típicas, com muita comida boa, shows e missas especiais. A festança começa já no sábado a partir das 14 horas e no domingo a partir das 10. Teremos a apresentação de grupos locais, de cantores locais e à noite, depois da missa sertaneja, missa às 18 horas, nós teremos a apresentação do Fabiano Santos. Um grande show com as barracas, vai ter um espaço para as crianças. Então eu tenho certeza que vai ser uma das melhores festas julinas de toda a região, que nós estamos nos preparando para isso. Para acolher bem as pessoas, para fornecer alimentos de qualidade e um ambiente também familiar e comunitário. E aí no domingo, a partir das 10 da manhã, as barracas já estarão funcionando. E no domingo, às 14 horas, a paróquia realiza um concurso de quadrilhas. O primeiro prêmio é de R$ 1.500. Até o momento, são seis grupos inscritos de diversas faixas etárias. E a gente vai ter esse concurso, que vai ser também maravilhoso, com várias idades. Nós temos pessoas da terceira idade que vão estar participando, crianças, jovens. Então vai abranger todas as idades. Lembrando também que quem participar desse concurso das quadrilhas está concorrendo a prêmios. Ah, está concorrendo. Nós preparamos ali uns prêmios. R$ 1.500 para a primeira colocação, R$ 500 para a segunda colocação e R$ 300 para a terceira colocada. Então vai ter aí um churrasco, dá para partilhar o dinheiro, enfim. Aí cada um faz conforme sentir no coração. Às 18 horas do domingo, uma missa será celebrada. Em seguida, a orquestra de viola caipira vai animar a festança com músicas sertanejas. Que será a apresentação da orquestra londrinense de viola caipira. Que estará aqui na paróquia, aqui no palco que a gente tem preparado para se apresentar. Então vai ser um momento também muito especial. E essa é a primeira festa julina aqui da paróquia, né, que vocês estão organizando. Então deixa o convite para que toda a população venha aqui, prestigie e tenha bons momentos aí, boas memórias em família aqui junto da paróquia. Exatamente, gente. Olha, um convite para você, para a sua família, para os seus amigos, para passar um final de semana diferente. É uma festa que a gente está preparando com muito carinho, com muita oração também, para que não seja somente um momento festivo, mas também seja um momento de evangelização. Então venha participar conosco. Vai ter missa, vai ter comida boa, vai ter o lanche com pernil, que é muito famoso. A nós, a casa de missão, também teremos uma barraquinha com os doces, churrasquinho. Vai ter várias barracas para que você possa vir aqui se alimentar, ser acolhido e também ouvir um pouquinho da palavra de Deus. E assim, você que não conhece aqui a paróquia, venha participar. Nós temos uma equipe aqui que está de braços abertos para te acolher, para que você venha, como eu disse, né, participar de uma das melhores festas julinas de toda a região aqui na paróquia São Paulo, nesse final de semana.